Discutir ideias para um Brasil mais seguro. Essa foi a proposta do evento no Rio de Janeiro que contou com a participação de ministros de Estado e autoridades da segurança pública. Na pauta, estratégias para combater o tráfico de drogas, o contrabando de armas e o crime organizado no país. São 10 países que nós temos fronteira, 11 estados. E queremos também fazer o seguinte, fazer um acompanhamento de como é que está a implantação desses grupos, se vão trabalhar em conjunto. O que a gente sente em algumas áreas é que cada um está sentado como se fosse num trono. E cada um dirige suas instituições sem conversar com as outras instituições. Se nós não integrarmos o Brasil na segurança e não tivermos a capacidade de diálogo entre as instituições, nós não iremos aperfeiçoar a segurança do Brasil, tanto em relação aos Estados, Municípios e União. A violência no Rio de Janeiro foi um dos principais temas do debate. Estamos trabalhando para ir conquistando espaço, retomando espaço para a cidadania, particularmente nas comunidades mais carentes. Por isso que o plano prevê não apenas as ações policiais, mas também ações no campo social, de desenvolvimento social, sob a responsabilidade do ministro Osmar Terra. Trabalhar com a juventude, principalmente. Acho que nós temos uma tarefa de mostrar para a juventude desses lugares hoje que tem o maior controle do crime organizado, do tráfico de drogas, mostrar que tem outro mundo possível, inspirá-los em outras ações que possam estimulá-los a ter uma perspectiva de vida fora dessa área do crime organizado. Resgatar a juventude.